Estamos adentrando os imóveis, fazendo a inspeção junto com o morador, batendo os possíveis locais que há o foco de dengue, sempre alertando quanto ao procedimento diário que o morador deve fazer na sua casa. Então, em todo momento, o morador tem que verificar se alguma poça foi formada durante a semana e, semanalmente, está eliminando esses possíveis focos se forem encontrados. Alertando também que pode ser informado pelo 160 para que haja alguma denúncia caso encontre também a casa do vizinho com alguma irregularidade. Então, durante a inspeção, pode ser encontrada o foco de dengue. Nós utilizamos o larvicida, que é colocado 100 gramas de acordo com o volume ou local, o tamanho que for encontrado. Nós temos aqui a ficha de preenchimento quanto à visita, que é feita pelo inspecionador junto ao morador, falando que dia foi visitado. Nós temos o material de coleta, o pescador, para coletar, não colocando a mão, mas sim só pegando a larva. Temos também o boletim que é preenchido pelo inspecionador, falando em que casa, endereço, nome do proprietário e também se foi colocado algum foco de dengue, febre chikungunha e zika vírus, que futuramente será inspecionado pela Agência de Vigilância Ambiental. Temos a bolsa também, que é onde ele faz o transporte para todo esse material quando faz a inspeção.